O que aconteceu com o João Vitor, de 23 anos? A família está desesperada. Já tem um dia sem notícias. O jovem, que mora com o pai em Colinas de Pituassu, está sem dar notícias. Olha só a situação da mãe, Tatiana, que procurou o site Alô Juca pra falar, pra contar. Queria saber notícias, detalhes, o que aconteceu? Cadê o jovem? Cadê o filho dela? Sem dar notícias, telefone desligado, WhatsApp offline, sem nenhum tipo de informação. A namorada de João também não tem informações. E, Tatiana, você está desesperada, né? Porque é o seu filho. O meu primogênito. O seu casula? Não, é o primeiro. É o primeiro? Isso. Ele tem 23 anos. Ele saiu pra dizer, ele disse a namorada no sábado, ele estava aqui no meu aniversário. Falou a namorada no sábado que ia levar ela em casa, depois ia retornar pra casa, que no domingo ele iria jogar bola às 10 horas da manhã. E depois iria pra casa dela, que era o do costume dele chegar pra almoçar todo domingo com ela. E aí, quando foram as 11 horas da manhã, ele entrou em contato com o meu irmão, falou com o meu irmão, só que o celular do meu irmão descarregou, e aí a gente não teve mais contato. Só que aí, quando deu 4, 5 horas da tarde, ela falou, sogra, você viu o João? Eu disse, não. Tá conseguindo falar com ele? Disse, não. Aí eu fui, que eu liguei pra avó dele, que ele mora com a avó dele, no Colinas de Pituaçu, Dona Inhara, né? E aí liguei pro pai dele, Alfredo, perguntando. Disse, não. Não tô conseguindo falar com o João Vitor, isso o celular dele já estava dando caixa. Eu só quero, gente, tá todo mundo compartilhando, os amigos, os familiares, todos na rede social, que tiver notícia, que viu meu menino, ouviu pela rodoviária, disse que ele foi sentido, que ele pegou um ônibus, né? Ele é acostumado a pegar o Uber, mas ontem ele pegou um ônibus, Pituba, com uma mochila nas costas. Mas ele anda de ônibus? Não. Ele não conhece. Não, ele não tem costume. A senhora é tia dele. Sou tia. Ele não tem costume, assim, de andar de ônibus. Ele anda mais de Uber, né? Será que ele foi atraído por alguém? Não se sabe. Isso aí é o incógnito, a gente não tem como... Não, 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 não. A gente liga e o telefone dele não chama mais. O WhatsApp é offline também. Tudo, tudo offline. A gente não consegue entrar em contato com o João Vitor. E é estranho, porque o João Vitor é um menino caseiro, que não se envolve com nada, vive com a família, mora com o pai, trabalha na loja do pai, no São Rafael. Isso, na Multissom, na Avenida São Rafael. Ele trabalha com o pai, desde os 15, 14 anos que ele trabalha com o pai. Ele estava fazendo faculdade, né, para engenharia civil. Só que depois dessa pandemia, ele até falou comigo, ó, minha mãe, não posso nem... Vou ter que trancar a faculdade, porque engenharia civil são muito cálculos, e aí não dá para fazer online. Estudioso, nunca me deu trabalho, nunca me deu trabalho na vida, nem a mim, nem o pai dele. Não é um menino que tem vício de nada. Não é porque é meu filho, não, mas não tem vício. E todo mundo sabe, quem conhece ele, quem conhece o pai dele, que tem uma índole muito boa, não se envolve em nada, trabalha a dor. E o pai já está na delegacia de desaparecidos, que fica no departamento de homicídios em Tapuã, registrando o boletim de ocorrência. O avô também está acompanhando, está segurando aqui, né, meu amigo, essa barra, porque não é fácil, não. Já são 24 horas sem notícias, o menino com o telefone desligado, o WhatsApp offline, sem dar informações, e ninguém sabe o que aconteceu. É, a família está toda desesperada, né, a gente não sabe mais o que fazer, né, só esperar, mas com a fé de Deus, ele vai aparecer. A notícia boa vai chegar. Vai chegar, com fé em Deus. Para você que está acompanhando agora o site Alujuca, tem o número de contato de vocês, para quem tiver informações agora, quem quiser passar detalhes, quem viu o João. É o 71-9985-121, Tatiana, a mãe dele. E a nota do meu pai, qual é o seu pai? Qual do senhor? 98805-7317, João Salles.